Fala pessoal, tudo certo? Olha só, tô dando uma pausa aqui no trabalho na oficina pra trazer uma dica relativamente rápida, mas extremamente importante pros dias secos agora, tá? Se vocês deram uma olhada, ó como é que tá a umidade na oficina hoje, 22%, com 31 graus, então tá bastante seco agora. E o instrumento, assim, nesses dias muito secos, a tendência dele é rachar, tá? O instrumento acústico, ele sofre realmente, assim, com esse tipo de coisa, principalmente se ele for um instrumento de madeira maciça. Então, assim, o único jeito da gente precaver uma rachadura acontecendo no instrumento é fornecer uma umidade pra ele, né? Se vocês tiverem vários instrumentos, assim, numa sala, dá pra fazer isso de forma conjunta, né? Colocando um nebulizador de ambiente, assim, aquele que fica soltando aquela fumacinha de água, né? Num ambiente pra aumentar a umidade dessa sala toda. Ou então fazer essa dica aqui agora pra fazer um umidificador pra deixar dentro do estojo do instrumento, né? Seja um estojo ou seja um bag. Bom, e aí a dica é o seguinte, ó. Dá pra fazer um umidificador caseiro de uma forma bem fácil, com um potezinho, assim, de plástico, né? De preferência um que tenha tampa de rosca. E aí, assim, o material que eu gosto de utilizar é o refil do MOP, né? Que é esse material aqui, ó, utilizado pra passar pano em casa e tal. A gente compra o refil e aí, enquanto ele tá seco, né? Que ele é bem duro, assim, ó, a gente recorta ele de um jeito que ele entra dentro do pote. E aí basta colocar água aqui dentro desse pote. Ele vai absorver tudo isso aqui, tá? Que ele tá duro ainda. Ele vai demorar um pouco pra fazer essa absorção. Mas deixa ele absorver bem. E aí retira o excesso, né? Vira ele pra baixo, assim, deixa pingar o excesso de água, tá? E coloca dentro do estojo. Ou então compra um umidificador de instrumentos pronto, assim, ó, como esse, tá? Esse aqui, na realidade, ele é uma cópia chinesa aí de um umidificador da Planet Waves. E dá pra vocês encontrarem aí no Mercado Livre, por exemplo, o original da Planet Waves. Ou então essa cópia. Ou talvez esse aqui até em AliExpress, Shopee. Enfim, é o mesmo esquema, né? A mesma ideia desse daqui. E aí também, ó, assim, ó, ele tem um material absorvente aqui dentro dele, ó. Que basta a gente molhar também. Deixa ele absorver bastante água. Esse aqui ele já tá em uso, então ele já tá com bastante água dentro. Deixa ele escorrer, né? Tira o excesso. E aí esse daqui, ó, a gente coloca ele nas cordas aqui do instrumento. Então ele fica preso dessa forma aqui, ó. Enquanto o instrumento tá guardado dentro do estojo, ele tá fazendo o processo de umidificação. Ou então esse caseiro aqui, coloca ele em algum lugar ali dentro do estojo, né? E fecha o estojo e tá tranquilo. Enquanto tá fechado aqui dentro, tá mantendo uma umidade ali dentro. E evitando que seu instrumento perca umidade demais, assim, pro ambiente e acabe rachando. Ok? Então é isso aí.